Fala, pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on. Bora de mais um mapa de Event Lab, mas agora não é mais pra fazer força mesmo. Alguém fica de olho no comboio aí pra mim, por favor? Quem é o primeiro? Eu, Patrícia, minha tristeza. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, né? Pra vocês verem... É, pra vocês verem a desgraça que vai cair pra vocês. Acertou! Ah, miserável! É, pra mim, você vai começar comigo ainda, peito? É de leilão? É de leilão de vinte a quarenta mil, só pra sair carro bom. Aham, sei. É, é. Poza Horizon pobre. Então é o Corninho primeiro, né, Corninho? Então vai lá, escolhe teu carro aí. É, paro. Hoje com o barulho da placa de captura, faz de Fiesta, vai com o primo pobre do Focus, né? É, o Focus pobre. É, o Focus de pobre. Então é, depois do Corninho, quem é? Eu mesmo, o Acone. Euclid? Escolhe teu carro aí, Euclid. Ah, vai cair Audi, hein? Para. Vai cair Audi não, rapá. Camaro 69, muito melhor do que Audi. Ah, tá bom. Ok. Não, Audi melhor, com certeza, cara. Faz de bom. Certamente o Camaro é melhor. É claro. Pois é. Ainda mais se você fizer RWD full power na classe A, pô. Não, que isso. Prefiro, eu já falo que prefiro Camaro, prefiro Audi. Ah, quase que você falou certo, né? Quase que você falou que prefiro Camaro. Ah, o que é isso? Pode ser. Camaro é melhor. Camaro, eu concordo com ele, Camaro é melhor. E olha que Camaro é manco, né? É, realmente. Camaro é manco. Pois é. Camaro é manco. Nossa. Mas não, manco que é Audi, né? Ih, rapaz. Depois do Euclid, quem é? RIC. FH, RIC. Escolhe teu carro aí, RIC. Só as antigas. Vamo descer um pouquinho mais. Deixa eu ver. Para. Último. E o corninho caiu do comboio. Ó, vai de Mustang, aí sim. Aí? Ah, esse qual, 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 qual. 2000. Mustang 2000. Mustang 2000. Agora é eu. Depois do RIC é o Leozinho? É. Vambora, Leozinho, vai cair um carro elétrico pra você, hein? Porsche Taycan. Pode parar. Pode parar? BMW Série 1. Só? Tá bom, né? Aham. Melhor do que Audi, né? É sim. Melhor. O que é isso? Ah. Já tô... Já tô... Já tô... Melhor não. Bem melhor. Ok, eu tô ouvindo, tá? Bem melhor do que Audi. Tá meio que te ouvindo, viu? Fica de boa. Depois do Leozinho, quem é? RIC Prime. Bora, Nicolas. Vai sair um R34 pra você. Por serem. Vai vir um Peugeot, sim. Audi. Pode parar. É. Chegou no último. Você vai com o último, então. BMW 8. Puxa, era pra cair pro Leozinho, velho. Não, pra mim não. Só não digo que é melhor que Audi, porque é elétrico esse carro. É. É. Melhor que Audi. Não, mas é. Híbrido, híbrido. É. Tem um motor 1.5 fraquinho lá, mas tem, né? É em cilindros. Depois do Optimus Prime, quem é? Eu acho que sou eu. É, sou eu. Relax, mano. Agora sim. Moga de três rodas. Vamos lá. Não, depois de ontem, não. Pode vir. É. Pode vir, mas pode. Pode parar, pode parar. Parei. Ó, back mono não fica classe A. Ainda bem. Pode descer aí. Graças a Deus. Vamos descer um. Outro back mono. Que não fica classe A. Holden Sandman. Ele vai de Holden Sandman. Já sei que vai ser tração traseira full power. Já sei já. É. Não, eu ia pegar uma joia dessa na mão do Otávio e vira uma joia. Ó, Otávio. Quer uma dica? Coloca a pintura do Caça Fantasma que fica legal nesse carro aí. Ihhh, é isso. Vou fazer. Mas vai deixar na manco. Não, nada a ver, irmão. Não, cara. Ah, não. Ó, que isso. Agora sou eu? Acho que é. Depois do Otávio. Então, alguém fala. Alguém fala para aí pra mim, por favor. Alguém? Alguém? Para. Parou. Já parei. Peugeot 207 super. Peugeot 207 super. Perdeu. Peugeot 207 super. Perdeu, perdeu, perdeu. Ui. Pô, meu carro podia estar a 30 mil na vida real, poxa. É asfalto, né? Então assim, é. Perdeu, perdeu. Depois do teu pai, quem é? Paxi. Agora sim. Entendo de coisa. Bora teu carro aí. Vamos lá. Ahn, ahn, parou. Vamos ver o carro que saiu. Race em Puma. Forra de Race em Puma. Beleza. Melhor que Audi. É verdade. Melhor que Audi. Você esqueceu que eu tô ouvindo, tá? Só pra você saber. O pessoal, em menos de uns 20 minutos aqui, já vai arranjar a discussão com o Elkin. É, viu? Aham. Melhor ficar quieto, isso sim. Depois do taxa que é... É o Leo? Ou é o Edson agora? Vai o Edson primeiro, vai o Edson primeiro. Tá, Edson. Então escolhe quando você quiser parar aí. Deixa eu ver aqui, chequei o Race em Puma. Vamos ver o carro que vai cair pra ele. Não, Dodge Viper não fica a classe A. Ih, rapaz, vai de Connect. Vai de Debert F-150 Prehuner. Vai de Debert F-150 Prehuner. Vai sorte, cara. É azar de principiante, é essa, hein? Esse daí é azar de principiante. Ah, podia cair pro Leozinho, né? O Leozinho, não. Pro Leozinho, 234-567-8. Melhor do que Audi essa picape aí? Ih, rapaz. Nossa, que legal, uma discussão, é? Que isso? Tudo é melhor que Audi. Exatamente. Então agora é o Leonardo, né? Beleza, Leozinho. Agora é que eu. Olha aí teu carro. Para. Para. Dodge Viper também não vai. Vai cair mesmo o carro? Ah, vai de mesmo, vai com o mesmo Debert Design. Mesmo carro. Beleza. Caraca. Coincidências. Só tem uma coisa. Não freiem bruscamente na minha frente. Ah, é? Senão você vai... Então eu vou frear bruscamente você. Que deselegante. O meu carro tá engraçado. Se eu colocar 4x4, ele vai parecer 2. Boa, esquece. Essa aqui tá parecendo mais um Velocity. Chegou aqui o Davi do Pessoinhas. Então, Davi, escolhe teu carro aí. Vamos lá. Desce um pouquinho, mas... Pode parar. Vamos ver se vai sair... Ó, o BMW 8, tá bom. Vagabundo. Deu sorte. Mas se quer, ó. Eu tô desejando meu mal aí. Então, tome. Que trouxa. Vai lá, Rilhante. A gente vai tornar os carros. Daqui a pouco a gente volta. Três semanas depois... Galera, é esse evento que a gente vai fazer aqui. Grand Premium de Horizon Merrickon. Curva de alta velocidade para o modo PVP na tempestade. Mas o tempo é limpo. Então, quem quiser jogar o código de compartilhamento é 855400830. Beleza? Vou puxar aqui. PVP. Já tô vendo. Eu em 12ª posição já com esse Ford Cam. Feijãozinho aqui. Nem tem 12 jogadores, eu acho. Pois é, tem 11. Ele vai ficar atrás do último, então. Ah, agora eu entendi. É. Muitos meses depois. Bom, voltamos, galera. Grand Premium de Horizon Merrickon. Vamos começar aqui a 10 FPS essa corrida. Agora sim, tô largando em segundo. Agora melhorou. Ah, tá largando em primeiro, ó. 0.01. Eu tô largando exatamente no mesmo lugar. Quintão. Eu já tô largando pro Davi que ainda tô contindo em último. E tá 10 FPS pro Fred. Pra mim, tá 0.01. É. Aqui tá... Tá lagando um pouquinho aqui, assim. Xbox One vai levantar volt, vocês. Vai começar... Vai virar uma churrasqueira elétrica. Churrasqueira, controle remoto. Vai virar o PS4, né? Eu... Eu entendi a referência. Vai virar o carro da Ferrari. Vai começar a pegar fogo daqui a pouco. Eita. Vai virar... Vai virar um céu que tá tentando pegar. Bora lá que começou aqui, hein. Aqui também. Ninguém caiu. Vamos lá. Todo mundo caiu. Os morselhos estão muito tempo com a FPS. Nossa, tá bugado. Nossa. Não, bugado aqui não tá, não. Ah, mesmo. Só um FPS. Só um pouquinho, melhorou só um pouquinho. Nossa, sete voltas. Sete voltas. Gostei da zebra. É, legal a zebra, né? Pronto. Top. 2 segundos. Ciputinha é maneiro aqui, circuitinho curto. Tô em quinto com fiesta, cara. Nossa senhora. Eu tô vindo parando pra fazer curva, velho. Falei que o Ford caro é fraco demais. Fiesta tem o controle. E perdi o controle agora aqui. Errei muito na curva. Nossa, que só tá... É, é. Tô fazendo, tô fazendo que nem... Tô fazendo que nem você gosta, ué. Da Nasca. Caraca, agora ficou lagadão aqui. Nossa, que lagadão. Rapaz. É. Não sei nem como é que o meu Xbox tá aguentando. Aparecendo até a Need for Speed sem... Sem sensação de velocidade nenhuma aqui. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? É. Vem aqui, rapaz. Não, deixa eu ficar quietinho aqui na frente. Deixa eu ficar traçado, cara. Meu Deus do céu. O meu Xbox vai virar uma ventoinha de um Porsche. Será que vai dar pra gente pegar carro retardatário aqui? Se eu tivesse o Edson, eu acho que a gente pegava retardatário, hein? Amaro é isso aí, ok? Nossa, eu ia falar que nem o... Amaro tudo bem? Fiesta? Amaro tudo bem? Fiesta? Não, é engraçado quando eu sou de alguém, ninguém... Então eu não falo, mas se o Carlos... Nossa, se chegar aqui trava demais, véi. Ah, no início aqui trava demais. Eu não sei se eu tô muito rápido ou se eu tô muito lento. Ah, perdi conta de frenagem, cara. Ah, é o Xbox One mesmo, cara. Xbox One só. Ah, véi. Ó o Nicos. Foi mal, véi. Eu tô todo lagado aqui. Eu não sei se eu tô rápido ou se eu tô lento. Ué, o Xuxu tá falando do Nicolas, é isso? Êêêê! Ô, Xuxu, que isso? Ué, não é não? Não, é o clima. Não sei. Rapaz, o beijãozinho tá gostoso nas curvas. Caraca, foi mal aí. Tô sofrendo se eu traçar um traseiro. Botei testa nas quatro, ainda bem. Ih, eu peguei pedra aqui. Nossa, agora eu peguei um monte de pedra aqui. Mano, mano do céu, velho. Chegou uma parte que deu uma travadinha e piscou um monte de cor na minha cara aqui. A moda tá fechada. Jumpscare de cor? Mas os gatos não tá passando. Ninguém passou por aqui. Ih, ó. Ó, Nicolas, tá vazando a Xuxu sair, filho. É, caso de família aí. Caso de família, tá rolando aí. Tem família no teu paro. Ah, errei. Putz. Passa de família até, pô. É, agora já era. E vai ficar eternizado, porque ele vai ficar gravado. Vai ficar gravado, exatamente. É uma live. Ah, Corny. Ah, tá aqui. Nossa, não tá dizendo que não tá chegando nada. Nossa, eu tenho certeza que esse cara gastou os 200% do... Do Event Lab pra criar isso. Do Event Lab. É. Nossa senhora. Ah, ficou super legal o circuito. Eu achei muito bem feito. Achei muito legal. Lagado. Sim. Tá bem, achei. Muito lagado, velho. Ah, velho. Ó o Nico, cara. Não, velho. Mano, eu nem releio em você. Não vem, não. Mano, o Relo. Tá bom, velho. Que diferente do mundo, cara. A internet padaria do Euclid voltou? Que isso, meu. Suja ele. Assim, pra uma coisa. Obrigado. Ah, Corny. Só não te vejo que eu tô te tracionando, cara. Porra, tá saindo até de traseiro? Lógico, é tração de traseiro. Cara, tô percebendo que tá saindo de traseiro. Caraca, na reta eu tô batendo 250 por hora, velho. Eu tô batendo 206 na reta. Ih, vai passar. Agora vai, Corny. Agora vai, Corny. Nossa, o cara botou Brita, né, depois da... Ele botou Brita depois da Zebra. Ficou bem legal. E você perde muita velocidade mesmo com essas pedras aí que ele botou. Eu não gostei porque eu perdi muita velocidade, mas a ideia foi super legal. Ficou parecendo o Brita. É, ficou bem maneiro mesmo. Ô, meu clean. Aí não, né? Ô, dá a banda aí, Otávio. Passa a vô. Ih, rapaz. Agora que eu sujo. Agora eu tô aqui alguém e o pessoal me ensina. Agora que eu sujo. Não é, não. Ah, ó o leozinho. Ah, burro. Muito bem feito. A situação tá incrível aqui, ó. Pra quem vai ficar em terceiro. Dá pra você fazer legal a tangência das curvas. O cara desenhou bem o circuito. Sim, falei, ó. As curvas são bem feitas. Ih, o Leonardo caiu. Não, eu fiquei mesmo. Não tem como, cara. Não tem como. Rage kit, ó. Não, não é rage kit, Fred. O carro tá bom. Só que o problema é que eu não tô conseguindo virar pra direita. Nossa. Ah. Se não o controle não vira. É, aí complica. Aí é triste. Com essa curva pra direita eu tô batendo na parede. Daí tá difícil. Não consigo fazer nada. Nossa, pra quatro do raiva aqui tá errado. Com o controle, o carro tá bom. Ih, alguém vai tomar a volta. Ih, rapaz. O Davi, qual carro caiu pra ele que eu não lembro? É rodar, Ferninho. Ah, I8. Quase rodou. Ah, é, I8. O táxi, o táxi tá com o que carro? É o Ford Racing Puma, né? Olha o segundo ele. O RS é aberto. Com a bandeira azul. Entendi, não é que é isso? Toda a volta eu tô pegando o RS do corninho aqui. Eu tô tentando. Eu vou chegar no táxi também. Eu quero marcar a história ficando em terceiro de Fiesta. Olha, agora vai, olha. Sujão, jogando no muro. Foi a mal, o objetivo era só de fechar, não batendo no muro. Foi por isso que eu falei pra todo mundo aqui que esse carro aqui só tinha 237 cavalos só. Eu acho que a sua turnagem foi feita meio errado, cara, tá muito fraco, tá muito fraco pro carro aí. Vai, Leozinho. Eu acho que eu errei na turnagem. Eu deveria ter botado na turnagem. Passa aqui, tá fechando? Ô, Otávio, tá banho. Tô fazendo tangência só, hein? Tô fazendo tangência só, você tem que tá indo em frente aí. Ô, vai, Leozinho. Pelo amor de Deus. Eu vou terminar. Eu vou terminar o tempo todo. Eu tô indo na sétima. Ah, cara, quer saber, ó. Perdi a paciência. Eu vou sujar, cara. Que coisa absurda. Ih, rapaz. Euclín deu... Ih, rapaz. Tá dando rage, Euclín. Meu Deus. É, a minha melhor volta foi aí... Quatro décimos pior do que a volta do Otávio. É, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu nem consegui terminar a corrida de tão fraco que tá esse Ford Classic. Não me diga. Essa foi tão incrível que eu fiquei em terceiro de Fiesta. Terceiro lugar de Fiesta, pois é. É que foi quase... Foi quase um Ford Focus, né? Não, eu e o Rick, a gente ficou muito... Atalhando muito na Ford inteira. Então, então, cara. Mais uma vitória pro Otávio. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!